Olá, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Ribeiro, sou pastor evangélico, sou master coach, treinador de coaches, também sou empreendedor digital e trabalho com marketing de relacionamento e eu quero falar para você sobre dinheiro, sobre trabalho. Muita gente me procura, até pelo fato de eu ser um pastor, um líder cristão, muita gente me procura dizendo assim, pastor, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, eu estou passando por uma situação financeira difícil, ora por mim e é claro que eu oro, eu acredito no poder da oração, mas nesse vídeo aqui eu quero ser bem rápido e falar para você sobre finanças, sobre dinheiro. O dinheiro pode chegar na nossa mão através de um milagre, claro que pode, só que um milagre geralmente não é algo eterno, o milagre acontece para um escape, você precisa de um milagre para pagar uma conta, para resolver um problema. A provisão, que é o dinheiro que vai entrar na sua mão constantemente para o resto da sua vida, para gerar na sua vida dignidade, condição de cuidar da sua família, da sua casa, a provisão ela é resultado de uma direção que você recebe para fazer o dinheiro acontecer. Então como é que se faz para fazer o dinheiro acontecer na sua vida? Você precisa de uma tríade, três coisas que precisam trabalhar ao mesmo tempo. A primeira é uma ferramenta que faça o dinheiro acontecer. A segunda é a disciplina para trabalhar essa ferramenta. Em terceiro lugar, o tempo que essa ferramenta precisa para gerar o dinheiro. Então o dinheiro ele é resultado de ferramenta. Por exemplo, você tem um emprego, o seu emprego é uma ferramenta. Se você tiver disciplina, trabalhar direitinho, em 31 dias você recebe seu salário. É o tempo. Se você é um vendedor, a venda é a sua ferramenta. Então se você é disciplinado ao fazer as suas vendas direitinho, com o tempo esse dinheiro vai aparecer. Se você é um prestador de serviço, se você é um pintor, um artista, um pedreiro, um desenhista, um programador, não importa. A tríade para fazer o dinheiro acontecer é ferramenta, disciplina e tempo. Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte é a seguinte. Para o dinheiro acontecer na sua vida, você precisa ter o entendimento de que o dinheiro ele pode gerar duas coisas na sua vida. A primeira é dignidade. O que é dignidade? Dignidade é você ter condição de viver com pelo menos a provisão diária de cabeça erguida. O que é isso? Pagar suas contas em dia sem ficar com medo do seu barriga bater na porta da sua casa cobrando aluguel. Poder comprar alimento para sua casa, poder cuidar dos seus filhos, dando para eles o que eles precisam. Poder sair com a sua esposa, com seu marido para poder jantar fora ou comprar a comida no mercado sem ficar com medo de não ter dinheiro para pagar lá quando estiver passando pelo caixa do supermercado. Então isso é dignidade. E a segunda parte, além da dignidade, é o segredo daquelas pessoas que têm dinheiro de verdade na vida. Qual é o segredo dessas pessoas? O segredo dessas pessoas é que elas aprenderam a construir riqueza. Uma pessoa que tem mentalidade escrava, a mentalidade de pobreza, ou uma pessoa que cresceu sem se permitir acreditar, eu gostaria de dizer o seguinte, é possível construir riqueza. Se você conversar com uma pessoa que ganha 30 mil por mês, ganha 20 mil por mês, ganha 40 mil por mês ou mais, eu conheço várias, eles vão dizer o seguinte, é muito simples, a riqueza é matemática. Só que a riqueza, ela não vem na nossa vida através daquelas mesmas ferramentas de dignidade, que é o emprego, a venda ou serviço. Não. A riqueza, ela vem através de uma outra ferramenta chamada renda residual. O que é renda residual? É uma estratégia que você cria, existem milhares de estratégias, é uma estratégia que você cria para fazer o dinheiro entrar na sua mão no momento em que você não está literalmente trabalhando. Como isso é possível? De diversas maneiras. Por exemplo, se você tem casas alugadas, conforme o dinheiro do aluguel vai entrando, você vai ganhando uma renda residual, não é verdade? Segundo, se você compôs uma música, você compôs uma música, a música ficou famosa e você ganha os direitos autorais dessa composição. Isso também é renda residual. Se você aplicou um dinheiro, investiu em algum local ou se você comprou ações da Bolsa de Valores e essas ações cresceram, também vai gerar renda residual. Agora, nós, brasileiros, não temos muito acesso às ferramentas de renda residual. Por exemplo, para você alugar uma casa, você tem que ter um capital. Para você alugar a sua casa, você precisa comprar uma casa. Você precisa ter um capital muito grande. Para você escrever uma música, não basta ter um talento. Você precisa de vários fatores para que essa música chegue na boca do artista. Então, a renda residual acaba se tornando difícil. Ah, mas eu quero fazer investimento na Bolsa de Valores. Até para isso é complicado porque nós, brasileiros, temos muita dificuldade de ter o entendimento dessa arte. Então, existe uma ferramenta que vai entregar para nós, povão brasileiro, a dignidade e a renda residual. Essa ferramenta chama-se o marketing de relacionamento. E para quem me conhece, sabe que eu precisei ficar pelo menos uns seis anos estudando, observando, criticando, confrontando, questionando, para hoje estar aqui podendo falar sobre isso para você. O que é o marketing de relacionamento? É uma estratégia que hoje é comum em vários países países de primeiro mundo e que já está se popularizando no Brasil, que é uma estratégia de marketing na qual a empresa consegue levar produtos para a população através da indicação da própria população. E essa estratégia chamada marketing multinível, hoje eu tenho aplicado na minha vida, tem sido uma ferramenta de construção de dinheiro para a minha família, além de outros negócios que eu tenho. E sem contar que eu estou podendo ajudar muitas pessoas. Essa ferramenta que eu quero apresentar para você agora nesse vídeo é uma ferramenta que já foi avaliada por mim, já foi validada por mim, pelo meu ministério, por vários líderes que estão na minha equipe e eu quero agora compartilhar para você. É uma ferramenta de venda direta e de renda residual e também de marketing digital, chamada Amacaparis. Lembra do que eu falei para você sobre ferramenta, disciplina e tempo? Então eu vou te falar aqui como essa ferramenta funciona para o primeiro nível que eu falei da dignidade, que a dignidade é ter dinheiro no bolso. Como construir dignidade? Primeira coisa, a pergunta é a seguinte, quantos reais você gostaria de faturar por mês, hoje, para poder resolver os seus problemas iniciais? 2 mil reais? 2.700 reais? 1.300 reais? Quantos reais? Se você puder, pega um papel aí e escreve esse número. Como é que você vai fazer esse valor através da nossa ferramenta de marketing de relacionamento? A Amacaparis é uma empresa que trabalha com a área de perfumaria, com perfumes, com essências importadas, inspiradas nos perfumes mais conhecidos no mundo. Então a empresa criou perfumes com uma qualidade de altíssimo nível e o principal com preço acessível para você revender e para você ganhar 100% de lucro. Então aqui no meu mostruário, você vai ver perfumes que representam os mais conhecidos do mundo, como One Million, Chon Choo, Gabriela Sabatini, Animale, Polo, Ferrari Black, Polo Vermelho, muitos outros perfumes. Então esses perfuminhos, eles funcionam da seguinte maneira. São perfumes de 15 ml que garantem cerca de 220 borrifadas cada um. Por exemplo, esse daqui é o One Million, aquele famoso perfume que vem numa barra de ouro no original. E esse perfume aqui que a nossa empresa fabrica no Brasil, com essências importadas, se você vai comprar o original dele, você paga cerca de 400, 500, 600 reais por conta da marca do produto nas lojas de importados. E você vai comprar esses perfumes aqui na nossa empresa como um revendedor. Se você se cadastrar como revendedor, você vai comprá-los por 18 reais cada frascinho. Então você compra esse perfume por 18 reais e você vende por 36 reais. Esses perfumes são poderosíssimos, porque além de ter uma ótima qualidade, fragrâncias muito parecidas com os perfumes que serviram de inspiração para eles, são perfumes que cabem no bolso. Cabem no bolso no tamanho e cabem no bolso no preço. São perfumes que nós chamamos de perfumes cheirou, vendeu. Então como é que você faz? Você vai permitir, vai dar para as pessoas experimentarem a amostra, as pessoas vão ficar maravilhadas e vão perguntar quanto custa. E você vai perguntar quanto você acha. As pessoas vão dizer 70, 80, 90 reais. E você vai dizer, não, é apenas 36 reais. Então você vai vender esse perfuminho. Se você vende apenas 5 perfumes no dia, no final do mês, você tem 2.700 reais de lucro. Você está entendendo isso? 5 perfumes por dia, no final do mês, você tem 2.700 reais. Tem gente que fica o dia inteiro no trabalho, de 8 da manhã até as 7 da noite, até as 8 da noite, para receber 1.300 reais para fazer uma coisa que não gosta e cheio de frustração, sem contar os descontos que vem na carteira. Então essa é uma estratégia para você fazer dignidade. Ah, mas eu não sei vender. Nós te damos todo o treinamento, nós te damos toda a motivação e você vai botar na sua cabeça uma crença nova. Eu sou vendedor, eu sou capaz de vender, eu conheço pessoas que têm esse produto, que têm esse desejo, que querem esse produto, vou me especializar nessa área. 5 perfuminhos por dia, 2.700 reais. E você pode também apresentar toda a linha capilar. Eu coloquei aqui 3%, 4% dos produtos que a empresa tem à sua disposição. Então, por exemplo, aqui são os que eu gosto de usar, que é o creme, a pomada capilar, que eu uso, o balme para uso na barba. Esse daqui é a máscara preta. Essa máscara preta, a pessoa passa no rosto e ela vira uma mascarazinha de silicone. E quando a pessoa tira, todos os cravos que tem no rosto da pessoa saem junto com a máscara. Também tem o óleo para usar nos momentos do casal, que é o óleo hot, o óleo menta. Todas essas fragrâncias que nós temos, que são mais de 60 de perfume, nós também temos de hidratante. Por exemplo, esse daqui é o hidratante que representa o animale. Tá bom, gente? Então, isso daqui se chama dignidade. Dinheiro na mão. Para você que gosta de vender ou para você que está disposto a se transformar num vendedor. A segunda maneira, e aqui é onde eu, Ricardo, gosto muito de trabalhar, é na renda residual, onde você constrói riqueza. Lembra que eu falei da renda residual? Como funciona isso? Você vai falar desse negócio para outras pessoas, como eu estou aqui falando para você. E as pessoas vão dizer assim, eu quero trabalhar com isso. Conforme as pessoas forem aceitando trabalhar com isso, elas vão entrar na sua rede. E conforme elas forem entrando na sua rede, todas as vezes que elas forem no nosso centro de distribuição comprar os produtos para revender ou para usar, a empresa vai te pagar. 27% sobre a compra dessas pessoas. 27%. É claro que para a pessoa se manter na empresa, ela vai ter que fazer uma comprinha todos os meses no valor de R$ 60,00 no mínimo. Isso significa que pelo menos 27% sobre esse valor, você vai receber todos os meses. Então, você pode colocar quantas pessoas você quiser na sua primeira linha. E essas pessoas vão indicar outras pessoas. Isso vai se chamar segunda linha. Depois terceira linha, quarto nível, quinto nível, sexto nível, isso vai descendo. Conforme isso for descendo, a empresa continua te pagando tudo o que o primeiro nível comprar, o segundo nível, terceiro nível, quarto, até o sétimo nível. O nome disso é renda residual. Então, no primeiro dia, você cadastrou uma pessoa, cadastrou duas. Na primeira semana, você cadastrou quatro, cinco pessoas. Essas cinco pessoas vão cadastrar cada uma mais cinco, mais dez. Algumas cadastram mais, outras cadastram menos. Isso vai descendo o resto da vida. Sabe o que significa? Que você vai aprender a usar o escritório virtual da empresa, onde você administra as suas entradas em tempo real. E toda hora vai aparecer ali no seu escritório virtual. Um real, cinco reais, dez reais, três reais, 50 centavos, 20 centavos, de acordo com o que a pessoa comprou e de acordo com o nível dela. E aí você vai fazer o trabalho que eu faço, que é o trabalho de ser um treinador e motivador. Para que serve isso? Conforme você vai tendo uma rede debaixo de você, você entende que essa rede, quanto mais compra e quanto mais empreende, maior o lucro para você. Não é verdade? Então você vai todos os dias treinar essa pessoa, tudo que você receber de mim, você vai treinar essas pessoas, você vai motivar, você vai observar quem está mais fraco, quem está devagar, quem está desanimado, quem está animado. E você vai cuidando dessa rede. E esse é o segredo do marketing multinível. A empresa, ela percebe o seu empenho e por isso ela te paga. Em média, uma pessoa que entra nesse negócio e trabalha da maneira certa, recebendo o treinamento do seu líder e duplicando isso para a rede. Em média, essa pessoa, entre três meses e seis meses, ela se torna o que a empresa chama de diamante. O que é o diamante? É uma pessoa que construiu uma pequena rede que já gera um movimento suficiente de pontuação para que a empresa, além de te pagar todos esses bônus que a rede vai gerando para você, a empresa te dá um bônus extra chamado bônus carro de 900 reais e um outro bônus extra chamado de participação de lucros, que chega a 4 mil reais, geralmente, no final do mês. Ou seja, um diamante na empresa é uma pessoa que a empresa entendeu que já construiu uma rede e que cuida da rede. Essa pessoa, ela passa a faturar entre 7 e 9 mil reais por mês sem encontrar o dinheiro da venda dos perfumes. Ah, mas eu não sou de venda, eu não gosto de vender. É que nem eu, eu vendo muito pouco, mas eu sou um ótimo treinador, eu sou um ótimo líder, eu sou um ótimo motivador e eu tenho rede. Então, é um trabalho que você ajuda as pessoas a construírem dignidade e aqueles que têm uma visão maior como a minha, você ajuda essas pessoas a construírem renda residual. E o melhor de tudo, quanto mais você ajuda as pessoas, mais isso volta para você. Esse negócio é um negócio extraordinário, é um negócio lindo, é um negócio íntegro, é um negócio que trabalha com produtos bons de verdade. E você vai poder trabalhar de cabeça erguida. Certamente, conforme você for mergulhando nesse tipo de negócio, é provável que você vá se habituando e não vai querer fazer nenhum outro tipo de trabalho. Porque isso acaba se tornando uma profissão, acaba se tornando uma carreira. E outra coisa, se você é uma pessoa digital como eu, o que é uma pessoa digital? Uma pessoa que talvez não tenha tanto relacionamento do lado de fora, na rua, mas na internet, você é muito bom de internet. Essa empresa oferece uma outra ferramenta de marketing digital, que você paga uma mensalidade de 500 reais. E o que a empresa vai fazer? Ela vai fazer todo o trabalho para você no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, no Google. Ela vai achar as pessoas, vai cadastrar na sua rede. Você simplesmente vai precisar treinar essas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Esses 500 reais vão voltar para você duas vezes mais, três vezes mais, dez vezes mais. Conforme o passar do tempo, essa rede vai crescendo. Então, veja bem, resumindo. Eu vou resumir para terminar esse vídeo aqui com menos de 25 minutos. Primeiro, dinheiro na sua vida pode acontecer por milagre, sim. Mas ele também pode ser resultado do que é certo, do seu trabalho. O seu trabalho, ele vai acontecer se você descobrir uma ferramenta para fazer o dinheiro acontecer. Pode ser qualquer ferramenta. Rickchester, o famoso neguinho da água, que ele se diz assim, ele vendia água mineral na praia. Era a ferramenta dele, não tem nada de errado. Mas a nossa ferramenta é essa aqui. Então, você tem a ferramenta, você tem disciplina, você tem o tempo. Segunda coisa, o dinheiro pode ser dignidade, mas também pode ser renda residual, construção de riqueza. E terceira coisa, nós temos uma ferramenta para você, que gera para você dignidade através da venda direta, renda residual, conforme você vai construindo a sua rede, e marketing digital, se você é uma pessoa que argumenta que não é bom de venda, que não é bom de contatos na rua, mas que você é muito bom de tecnologia. Essa empresa faz tudo isso para você. Quer saber mais? Quer conhecer detalhes sobre a empresa? Quer conhecer o produto? Quer saber os meus resultados? Quer saber o meu testemunho? Eu vou deixar um link aqui embaixo e você vai fazer contato comigo. E olha, depois de você assistir esse vídeo, uma coisa eu te peço, nunca mais me procure dizendo que está desempregado porque está sem dinheiro. Porque a partir de agora, você já tem a ferramenta, a disciplina. Eu te ajudo a ter e o tempo, você tem todo o tempo do mundo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.